Muito bem, filhotes! É só seguir os coelhinhos dançando na tela! Querem fazer a dancinha do coelho? É uma dança bem engraçada! Então balance assim e pula, pula, pula! Muito bem! Esperem por mim! É só balançar assim e pula, pula, pula! Pula, pula! Pula, pula! Vamos tentar de novo! Preparar, apontar, fui! Aqui é o Ryder! Desculpa, prefeita! Aqui é o Ryder! Oh, Ryder! Aconteceu o maior desastre de todos! A prefeita Goodwin torceu o braço! Eu sinto muito, prefeita Goodwin! Eu não terminei de pintar os sofos e nem de esconder os de chocolate! Se eu não conseguir terminar, a caça ao ovo de Páscoa nunca vai ficar pronta! A tempo o coraçãozinho da galinheta vai ficar arrasado! A gente vai te ajudar a aprontar a caça ao ovo de Páscoa! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Obrigada, Ryder! Rápido! Patrulha canina pro farol! Pula, pula! Ryder! Pula, pula! Ryder! Pula, pula! O Ryder tá chamando! Vamos lá pulando! Esperem! Pula, pula! Eu acho que eu pulei quando tinha que balançar a cauda! Prontos pra ação, Ryder, senhor! Desculpem interromper a brincadeira de vocês, filhotes, mas aconteceram alguns problemas com a caça ao ovo de Páscoa! Oh, oh, oh! Problemas com os doces? A prefeita Goodway torceu o braço e não consegue pintar ou esconder os ovos a tempo! Todas as crianças vão ficar super chateadas! Acontece que podemos ajudar! Vamos pintar e esconder os ovos! Eu quero ajudar! Muito bem! Primeiro! Rubble, use sua escavadeira pra trazer mais ovos da Fazenda da Yumi pra prefeitura! O Rubble está a postos! Depois, vou precisar do Brock! As ferramentas da sua mochila são perfeitas pra mergulhar os ovos na tinta! Zuma, você também vai pintar os ovos! Marshall, preciso que use seus ganhões de água pra decorar os ovos rápido! Pode contar comigo! Skye, use suas asas e binóculos pra definir lugares pra esconder! Vamos voar bem alto! E o Chase? Está no caso! Eu preciso de você pra manter tudo funcionando! Todas as patas no trabalho! Isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina! A Patrulha Canina! A Patrulha Canina! Rubble! Ah! Boa sorte na busca dos ovos com o Yumi Rumble. Deixa comigo, Ryder. Olha, galinheta ou Ryder. A patrulha canil está aqui para salvar a caça ao ovo de Páscoa. É um prazer ajudar, prefeita coelha... Goodway. Tanto faz. A gente precisa mesmo de um pulinho para encher essa cesta. Isso é bastante ovo de Páscoa. A gente só tem que trabalhar junto. Atenção, pessoal. Vamos nessa. Oh, fazendeira Yumi, como conseguiu tantos ovos? As minhas galinhas estão se preparando para Páscoa noite e dia. E olha, elas estão cansadas. Elas roncam bastante para galinhas pequenas. Tchau, tchau.